Vamos ver o que você tem Vamos ver o que você tem mais um dia Vamos ver o que você tem mais um dia Vamos ver o que você tem mais um dia Vamos ver o que você tem mais um dia Vamos ver o que você tem mais um dia Vamos ver o que você tem mais um dia Vamos ver o que você tem mais um dia Vamos ver o que você tem mais um dia Vamos ver o que você tem mais um dia Você tem mais um dia Vamos ver o que você tem mais um dia Você tem mais um dia Vamos ver o que você tem mais um dia Vamos ver o que você tem mais um dia Vamos ver o que você tem mais um dia Você tem mais um dia E aí 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso?